Você vai acompanhar agora, a Mônica vai trazer a informação de uma família que está procurando por uma auxiliar de cozinha e está desaparecida. Mônica, conta pra gente aí. Boa tarde, Oloares. Isso, eu tô aqui no setor Serra Dourada 13, em Aparecida de Goiânia, onde a Fernanda Samila, o marido dela e quatro filhos moram já há alguns anos. Ela até trabalhava aqui pertinho, num bar com lanchonete, ela trabalhava de auxiliar de cozinha e tinha pedido as contas já há algum tempo. Então, na semana que ela desapareceu, que foi na semana passada, na quarta-feira à noite, por volta de nove horas da noite, foi a última vez que a família teve notícias dela. O marido, que trabalha com perfuração de poços e tudo, hoje não está aqui, estaria na cidade de Goiás, viajando a trabalho. Eu tô do lado da sogra da Fernanda, que é a dona Sônia, que tá aqui, e que também mora, é vizinha de muro, né? Vizinha de parede, praticamente, né, dona Sônia? É, vizinha de parede, de muro. Como é que foi a última vez que vocês tiveram notícia, então, da Fernanda? Ela saiu nove e pouquinho da noite, levou o celular, mas não levou o carregador. Aí nós não temos mais notícia, nós não sabemos se roubar o celular. Já é a quinta vez que ela faz isso. Das outras vezes ela sempre volta, dessa vez não voltou. No tempo das outras vezes que ela ficava, sim? Três dias. Três dias ela já ficou, mas aí ela volta. E agora, dessa vez, nada. Nós já deu queixo na polícia, da outra vez nós chamou a polícia, a polícia puxou as câmeras. Ela voltou pra casa e agora, esse tempo tudo, ela nunca ficou. Não entrou em contato, de forma alguma, quando vocês ligam pra ela? Pelo lado, tá desligado, não dá nada, não tem como nós rastrear e não tem notícia. Não, só a bebida. Quando ela começa a beber, ela demora a parar, aí dá essas durduras de sair e dessa vez não tá conseguindo achar ela. Se alguém tiver com ela, tiver dando apoio, manda ela vir embora, porque tá todo mundo preocupado. A família dela em Porongatu também, diz que ela não tá lá. E tem os meninos pequenos e eu já tô entrando em desespero. Se alguém tiver com ela, subir onde ela tá, faz ela voltar pra casa, porque tá deixando todo mundo preocupado. O marido tá onde? Ele tava aqui no dia? Não, ele tava viajando, de boa. Laigou ela aí bebendo, porque não adianta falar, né? Viajou, ficou trabalhando, aí na sexta o motor queimou, ele veio na sexta, veio na sexta, procurou, já tinha sumido, procurou ela na sexta, no sábado, no domingo. Ontem era pra ir viajar, não foi, caçou, mas hoje não teve jeito, teve que viajar a trabalho. Porque tem uns postos pra furar, né? Qual a idade das crianças? É, parece que é dois, de quatro e de seis, ou é de sete, um negócio assim. Bem pequenininho. Bem pequenininho, tá tudo comigo, a pequenininha e o menininho pequeno tá sentindo falta da mãe. Pergunta, vovó, quero dormir na minha casa. Vovó, quero mamãe, mamãe tá trabalhando. Como é que era a rotina dela? Nos dias que ela estava melhor, que o problema do alcoolismo não estava tão... Não, aí é de boa, cuida da casa, trabalha, cuida dos meninos direitinho. Só quando bebe, porque ela faz isso. Só quando bebe. E aí quando ela começa, ela não para. Começa com vinho, com a cerveja, aí vai pro álcool gel, vai pros carotinhos. É assim. Vocês agora estão preocupados que alguma coisa pode ter acontecido? Eu não penso pior. O pior até agora eu descartei, porque ela não é tão doida de fazer alguma coisa, né? Mas eu penso que tem alguém dando apoio pra ela, pra ela não vir pra casa, porque ela nunca ficou esse dia todo. A família faz esse apelo, né? Olha ali pra câmera, dona Sônia, e faz esse apelo. Se ela estiver vendo a senhora, né? Fala que as crianças estão com saudade, fala que vocês estão prontos aqui pra acolher, pra ajudar. É, Fernanda, aonde você estiver, se você estiver vendo, alguém estiver com você, vem pra casa, minha filha. Tá todo mundo afrita, sua família tá afrita, você nunca sumiu desse jeito. Dá notícia, não é a primeira vez que você faz isso. Não faz isso com nós não, minha filha. Vem pra casa, tá todo mundo aqui esperando. Se alguém souber, o Fabiano já te procurou, já tá até desorientado, minha filha. Já foi nas redes sociais, tem foto sua, esparramada na cidade inteira. E até agora nada, minha filha, volta pra casa. Tá todo mundo angustiado. A senhora tem um contato? Pra onde as pessoas podem ligar na tentativa de ajudar? Se tiverem visto, né? A gente com certeza tá mostrando aí fotos, né? Pras pessoas, de repente alguém que a viu, que sabe do paradeiro dela. Você fala assim, contato de foto dela? Pode algum telefone? Não tenho. Todo mundo que conhece já tá procurando. Ninguém dá notícia. Pode procurar a própria polícia, né? Entrar em contato com a polícia? Nós já foi. Se alguém souber, ela tá. Pode falar na polícia, que nós já deu queixo na polícia. A polícia já tá investigando as câmeras. Nós já deu queixo, porque tá demorando demais. É uma moça jovem, né? Ela não tem nem 30 anos. Tem não, tem não. Ela é jovem, bonita, fora da bebida, é uma excelente pessoa. Mas bebeu aí, ela faz isso com a gente. E agora vocês querem é isso, né? Que ela volte, que ela consiga fazer um tratamento? É, um tratamento. Meu menino tentou internar, ela não conseguiu. Sabe, tá difícil. Ela tem que aparecer e dar notícia. Onde as crianças estão ficando esses dias? Na minha casa. Eu que cuido. Fica aqui, eu levo pra escola, eu busco. Tá tudo comigo. Mora do lado. O mais velho fica lá, faz alguma coisinha, mas é tudo aqui comigo. E eles estão sentindo muita falta dela? Muita falta. Todos eles, amor. O Fabiano tá pra ficar doido. Não sabe mais o que faz. Ele já tá pensando no pior, porque ela não vai demorar o estudo. E aqui por perto, a senhora, a família chegou a tentar ver circuitos de câmera de segurança, se algum vizinho, alguém conseguiu imagem pra saber por onde ela passou, por onde ela... Isso aí nós tá pedindo pra polícia, né? Já deu queixo na polícia civil, nós tá aguardando a polícia ajudar nós. Olha as câmeras igual da outra vez, eles olharam. Agora dessa vez, não... Quando foi a última vez que ela passou por essa situação e acabou saindo de casa? Ah, minha filha já tem um tempinho. Tem, tem. Ela fica seis, sete meses sem beber. De boa. Aí começa de novo. Aí tem essas crises. Aí tem essas crises de sair pra rua. E dessa vez tá demorando. Quando ela volta, o que ela justifica? O que ela fala? Onde ela fica nesse tempo? Nada. Da primeira vez, ela levou meu menino onde ela tava. Aí dessas outras vezes, ele nem procurou. Deixou por isso mesmo. E onde que ela tava? Onde que ela passa esses dias? Ah, nós não sabemos. Da primeira vez, ela contou. Da segunda, minha menina nem perguntou pra não... Ela vai pra casa de algum conhecido? Ela fica... Ela não tem conhecido aqui. Mas onde ela passa as noites? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós nunca... Eu nunca perguntei pra ela. Nós não sabemos. Da primeira vez, ela comunicou a Antávio. Ele foi lá e buscou ela. Agora das outras, ela não... Nós não sabemos. Dorme fora de casa duas, três noites. Depois volta. Tá certo. Então, eu não sou... A gente agradece, né? A senhora fazendo esse apelo, então, pra Fernanda. Se a Fernanda estiver assistindo, acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Pra lembrar, né? A família toda preocupada, Luares, ela tem família na cidade de Porangatu, né? Na cidade de Porangatu. Tá lá, aflita, preocupada. Porque já foi comunicada aqui pelo marido, né? Pela família que mora aqui em Goiânia, de que ela não aparece desde quarta-feira passada. Saiu por volta de nove horas da noite. A polícia já foi notificada também desse desaparecimento. Deve estar fazendo o trabalho. Mas se alguém aí, né? Pelas fotos, pelas imagens, por essas informações, souber onde é que tá a Fernanda, Fernanda Samila. E tem quatro crianças em casa. Uma menininha pequenininha, né? Que é a caçulinha. Todos os filhos sentindo muita falta dessa mãe. Conforme a dona Sônia contou, ela tem problema com alcoolismo. Quando ela consegue ficar livre, né? Da bebida. É uma excelente mãe, que tá sempre cuidando da casa, das crianças, trabalhando. Mas a gente sabe que é uma doença. Precisa de tratamento. Precisa de ajuda. Se ela estiver assistindo, voltar pra casa e receber esse apoio aqui da família, Luares. Fica aí, né? O apelo dessa família pedindo aí essa ajuda. Obrigado, Mônica Novaes. Obrigado, Mônica Novaes.